Só pra novinha roxar, só pra novinha que cansa, gosta de sacoladinho Aquele shot, aquele shot, só pra novinha Não sei que tá solteira dela, faz o tiro a vida Os menores tá te chamando pra fazer a faradinha Pode ser noite, pode ser dia, pode ir sozinha com as colegas Ou com as amiguinhas, o gerrador PCB Tá comandando uma orgia, tira igual a mulher Toma sua de pau, sua de pica, toma sua de pau, sua de pica Quero ver tu abrir as pés igual modão das maravilhas Toma sua de pau, sua de pica, toma sua de pau, sua de pica Quero ver tu abrir as pés igual modão, vai! Esse arrocha é pra você que achou que eu tava em surpresa Ela quer brotar na treta só depois de meia noite Então vem, vem novinha que nós vamos fuder hoje Pode vir jogar o cabelo de quatro fazendo a pose Toma novinha, doft, bloft, toma novinha, doft, bloft, toma novinha, doft, bloft Pra quem pensou que ela tava sofrendo, ó Tá se enganando, volta direto na minha base E eu tô consolando Na piroca ela tá sentando, sentando, sentando Na piroca ela tá sentando, sentando, sentando É o Rojinho, é o Pedrinho que tá te masticando Na piroca ela tá sentando, tá sentando, sentando Na piroca ela tá sentando, sentando, sentando Ela chega aqui na treta com o chote e cravado no cu Pede, pede pra toma piru né véio Pede pra toma piru então pede, pede pra toma piru né véio Pede pra toma piru, ela não diga de quatro mano A gente empira a shorta, empira o cu, vai vai! Pede pra toma piru né véio Pede pra toma piru então pede, pede pra toma piru né véio Pede pra toma piru O Gerão, mas é no Pá, com tudo que é malandra Que fala que não tá, mas é certo que ela transa Consegui que tá te chamando então pode vir, malandra Pode vir a novinha que é violinha, que é santa novinha Que transa, 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 transa Oi, transa, transa, pra caramba, transa, 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 transa Oi, pra caramba, transa Oi, transa, 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 pra caramba Se errando o PCB tá convocando a malandra e trepa E trepa, 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 trepa com a xeré que trepa E trepa, 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 trepa com a xeré que trepa E trepa, 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 trepa com a xeré que trepa O neguinho do interente, do enxá de pé na beta Pode viver cá malando, pode viver caça pega Useiando o piso em vida, convocando as perversas Trepa, e trepa, e trepa, 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 trepa E esse aí é o Kim Quaresma, o pai da facção Vitória na guerra! Vitória na guerra!